Item 9, processo 48.559, de 2012 e 70. Recurso administrativo interposto pela Araraquara, transmissora de energia S.A., em face do AI 74 de 2013, lavrado pela SFF, que aplicou penalidade de multa em virtude do descumprimento da regulamentação relativa ao envio do balancete mensal padronizado, BMP. Doutor Divaldo Santana. Em 13 de 3 de 2012, a SFF realizou fiscalização na Araraquara, transmissora, com o objetivo de verificar a adimplência no envio do BMP entre abril de 2009 e novembro de 2011, tendo constatado uma não conformidade relativa ao envio com atraso do relatório referente a todo o período, com exceção dos meses de dezembro de 2009 e novembro de 2011, o que foi apresentado pela gente no TN. Araraquara não se manifestou ao TN, em 27 de 8 de 2013, a SFF lavou o AI, aplicando multa de quase 60 mil reais. Em 12 de 9 de 2013, tempestivamente, Araraquara protocolou recurso administrativo contra o AI, tendo a SFF, a juíza de reconsideração, mantida a penalidade aplicada. Em 21 de 10, o processo foi amendo distribuído ao relatório. Procuradoria, trata-se aqui de multa por descumprimento da obrigação de envio do BMP, situação que não foi negada pela empresa, caracterizada a infração, a Procuradoria opina pela manutenção da penalidade em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Conforme a descrição da não conformidade encontrada, a SFF detectou atraso no envio dos BMP de diversos meses, entre abril de 2009 e novembro de 2011. Preliminamente, Araraquara alega, visto de instrução do processo punitivo, visto que não constou a cópia do TN, peça obrigatória, a teor do artigo 22 da Resolução 63 de 2004. Entretanto, tal artigo informa tão somente que o AI será instruído com o TN, de modo que não se pode interpretar que junto com o AI deve ir uma cópia do TN. Além disso, está comprovado na folha sede do processo que o TN foi entregue à empresa 26 de 3 de 2012, muito antes de o AI ser lavrado. Inclusive, no seu próprio recurso, quando defende sua diligência em efetuar a entrega dos BMPs, a empresa informa a ter conhecimento do teor do TN, ao informar que ao receber o termo de notificação, um representante da Araraquara se delocou até Brasília para, pessoalmente, tomar conhecimento da situação. Dessa, não concordo com a alegação de vício de instrução levantada pelo agente, desta forma. Sob o mérito, Araraquara alega que enviou diversas cartas à SFF, relatando dificuldades alheias à sua vontade no envio do BMP, bem como problema no sistema da ANEL utilizado para o envio dos referidos relatórios. A empresa anexou ao seu recurso, carta, datada de 28 de 9 de 2009, em que responde ao ofício circular 1360-2009 da SFF, avisando que até aquela data não havia recebido os logins e senha dos responsáveis indicados pela empresa para o envio do BMP. Segundo a carta, o Repdesk da ANEL havia fornecido naquela data os logins e senha, de modo que, dali em diante, a Araraquara regularizaria o envio dos relatórios. Outro documento apresentado, traço de um e-mail de 16 de 11 de 2011, sem remetente do tinatário da ANEL, em que o empregado da Caimaza, contabilidade, provavelmente uma contratada da Araraquara, informa seus colegas de dificuldades para colocar em dia o relatório BMP junto à ANEL, destacando que recebeu uma ligação dos analistas da ANEL, orientando o envio de correspondência solicitando a autorização para o reenvio dos arquivos. O último documento anexado ao recurso, no dia 17 de 11 de 2011, trata-se de carta sem número, no qual a empresa solicita a autorização da SFF para reenvio do BMP desde setembro de 2010, visto que o mesmo não foi enviado no prazo regulamentado devido a problemas sistêmicos, e que todos os demais arquivos enviados subsequentes a esse período não foram computados no banco de dados da ANEL. A empresa apresenta um aviso de recebimento comprovando a entrega em 18 de 11 de 2011. Em análise do recurso, a SFF mantém a multa, se limitando a informar que não foram apresentados fatos novos sobre a infração, e que as alegações interpostas pela recorrente não têm condão de elidir a não conformidade. A área não testa qualquer comentário a respeito das correspondências enviadas pelo agente. Não acho que a análise da SFF tenha dedicado à questão o nível de aprofundamento necessário, uma vez que, ao menos, seria necessário checar se as cartas foram recebidas e se houve, de fato, algum problema no recebimento dos arquivos enviados pela empresa no período. Quanto à primeira carta, minha assessoria verificou no SIC que a mesma foi recebida em 21 de 10 de 2009, sendo arquivada na pasta de monitoramento do agente. Como a gente informa que teve problema no envio até 28 de novembro de 2009, entendo razoável que os BMPs anteriores àquela data fossem encaminhados no março até o final do mês de novembro de 2009. Contudo, verifica-se que os relatórios anteriores a referida à carta só foram enviados em 29 de 4 de 2010. Assim, o problema existente não justifica o atraso para meses anteriores a setembro sem a crase de 2009. A segunda carta, portanto, a primeira carta foi entregue na ANEL e a SFF a arquivou em uma pasta chamada monitoramento do agente. A segunda carta, ou seja, o agente, há um bom tempo, sinalizava que tinha problema. A segunda carta, de 17 de 11, foi protocolada em 22 de 11, sobre o número aí, o número do SIC, e enviada à SFF. Em 27 de 3 de 2002, após a emissão do TN, há uma movimentação solicitando o arquivamento com o seguinte espaço. Conforme verificado no sistema adulto BMP, os balancetes referentes ao ano 2010 foram todos carregados em 13 de dezembro de 2011. Após conversar com o agente, fui informada que a SGI resolveu o problema. Dessa forma, solicito o arquivo. Grata. Diante dessa informação, parece que realmente houve um problema no envio dos arquivos resolvido pela SGI, o que demonstra que, provavelmente, era um problema que dependia de uma ação da ANEL. Sendo assim, a empresa fica isenta de responsabilidade pelo atraso no envio do MP desde setembro de 2010, conforme informa a carta. Ainda assim, não foi justificado o atraso no envio de 16 relatórios entre abril de 2009 e agosto de 2010, excetuando o de dezembro de 2009, quando foi enviado no prazo. Dessa forma, considerando que a multa foi aplicada em razão do atraso de 30 relatórios, sendo que sobram somente 16, que o atraso não foi justificado, propõe reduzir a multa para 16,30 árvores do seu valor inicial, o que totaliza quase 32 mil reais. A respeito da multa em advertência, a SFF informou que o agente possui histórico de infração da minha natureza nos últimos quatro anos, o que é suficiente para não ser possível atender o pleito. Diante do exposto do que corrente do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela Araraquara Transmissora de Energia S.A. contra o AI 74-2013, lavado pela SFF, no sentido de reduzir a multa de 59.999 reais, 99 centavos, para 31.999 reais, 55 centavos, que deverá ser atualizado no sistema de legislação vigente. Eu voto. Em discussão. Ele vota só, acho que é 31.999, 99, né, em cima, e aqui embaixo está 55. Acho que só está errado no dispositivo, né, que o extenso está ok. Só isso. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procurem, então, que a diretoria decidiu por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Araraquara Transmissora de Energia S.A. contra o Autoinflação 74, lavrado pela SFF, no sentido de reduzir o valor da multa de 59.999 reais, para 31.999 reais, que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicada. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Obrigado.